Entrevista com o capitão da equipe do Botafogo, Felipe Souto, a primeira pergunta, Gilmar Aguiarca 8. Felipe, o Botafogo vem de três vitórias consecutivas, domingo o Ipiranga que também está perto da zona de classificação. Você como capitão, como está se sentindo o elenco tricolor? Eu sinto que todo mundo está preparado. Eu acho que nós temos trabalhado diariamente focados nesse objetivo da classificação no G8, no primeiro momento. Por um período estivemos distantes dessa zona e agora que conseguimos nos colocar nela novamente, não queremos sair, sabemos que é um confronto direto, então todos têm que estar cientes da importância e mais do que isso, entender o momento do campeonato, que vai definir muita coisa. Então é uma decisão para nós e nós esperamos sair vencedores para, além da quarta vitória consecutiva, a manutenção no G8, que nesse momento é imprescindível. A próxima pergunta, Reginaldo Decários, Rádio CMN. Felipe, depois de um belo Paulistão e início de Brasileiro, você recebeu algumas críticas com o período que o time não esteve bem. E o técnico Paulo Baier saiu em sua defesa e o time voltou a vencer. Consequência também da sua melhora? Explique essa situação, por favor. Críticas no futebol são naturais. Eu acho que todo mundo que está jogando está sujeito a isso em algum momento. Eu me cobro bastante, eu sei que nem sempre as coisas saem como planejadas. Sempre quero fazer bons jogos, quero me destacar coletivamente, ser um protagonista nesse jogo coletivo. Não preocupo tanto com a performance individual, embora eu saiba que isso às vezes acabe ficando um pouco evidente para quem está de fora. Tanto quando eu vou bem, quanto quando eu não vou tão bem assim. E naquele momento que nós passamos por uma turbulência, acredito que ninguém tenha se salvado, porque é assim o futebol. Então, se tiver havido algum questionamento a meu respeito, é natural, eu entendo. E eu tenho consciência de que eu precisava melhorar também e eu preciso melhorar todos os dias, porque ninguém deve se acomodar. Nesse ambiente tão dinâmico e tão difícil que é o futebol, tão competitivo, o jogador que se acomoda, entra em uma zona de conforto e ele acaba perdendo espaço. Então, eu tenho que continuar melhorando e o Botafogo também, para que nós consigamos tudo aquilo que almejamos e que sabemos que podemos conquistar. A próxima pergunta, Jorge Vinícius, TV Tati. Felipe, você já era capitão com o Leandro Zago e com a chegada do Paulo Baier, ele menteve você como o líder desse time em campo. Qual o seu diferencial dentro do grupo para exercer essa função de liderança em campo? Particularmente, eu acredito que essa resposta tem que ser dada pelos comandantes, seja o Paulo Baier nesse momento, o próprio Pelaipe. Eu tento fazer o meu melhor no dia a dia, talvez por ter um pouco mais de bagagem, não vou nem falar idade, experiência, porque eu prefiro falar a bagagem da carreira, de um histórico. Nosso grupo é um grupo jovem, então isso também faz diferença. Eu acredito que com a minha contratação, no momento que eu cheguei aqui no clube, a ideia, talvez, inicial não fosse essa, até porque eu não comecei o Campeonato Paulista como capitão, mas ao longo do tempo as coisas foram acontecendo e eu me mantive nessa função. É um orgulho muito grande para mim, por estar representando de uma forma ainda mais clara, ainda mais impactante a camisa do Botafogo, mas no final das contas não muda muito, porque na verdade aumenta ainda a pressão, porque eu tenho que provar que tenho capacidade para assumir esse posto. E eu tento ser, não só o melhor no dia a dia, na parte técnica, tática, mas também nessa questão da liderança, porque eu sinto que posso contribuir e no final das contas o que importa é que todos nós saiamos vitoriosos dos jogos, saiamos felizes com o processo de evolução e quando há necessidade de uma exposição maior, eu tenho que tomar frente, porque essa é a função do capitão e além disso no dia a dia, tentar ser uma referência também na questão emocional, de controle, de administração de expectativas, eu acho que tudo isso faz parte do processo meu, particularmente assim falando, e eu tento ser o melhor possível todos os dias para ajudar nesse quesito também. A próxima pergunta, Luiz César Morales, W Sports. Felipe, ganhando do Ipiranga domingo, vocês vão para a quarta vitória seguida, você não acha que chegou a hora do elenco ganharem um belo churrasco do Pelaipe? E o Bayer podia ser churrasqueiro? Pelo que me informaram, ele é muito bom nisso. Eu quero fazer churrasco, quero fazer festa depois do acesso, eu não estou preocupado agora, é claro que todo mundo gosta de churrasco, todo mundo gosta de se divertir, confraternizar, mas nosso ambiente é bom, eu bati nessa tecla toda vez que eu vim aqui dar uma explicação por uma derrota ou um jogo ruim e agora continuo falando isso, porque é o que eu acho que nos torna fortes, mas se a nossa preocupação estiver em churrasco, a tendência é que a gente não consiga manter esse desenvolvimento de equipe e essas vitórias que têm sido tão difíceis. No momento certo isso vai acontecer, eu tenho certeza, porque eles também querem, até para aliviar um pouco de tudo isso que a gente tem vivido no dia a dia, mas tem que ser por um bom motivo que é a comemoração do nosso tão sonhado acesso. A última pergunta, Marcos Andrés, Boleiros e RP. Felipe, você teve sondagens para deixar o Botafogo depois do Paulistão e aceitou ficar na Série C. Com certeza, na proposta do Botafogo, deve ter tido peso a promessa de montar um elenco forte para brigar para subir, faltando um terço nesta fase de classificação. Você avalia este grupo atual capacitado para o acesso ou acha que ainda falta alguma peça? Eu avalio positivamente o elenco, eu creio que nós temos totais condições de conseguir o acesso, passo a passo, primeiro lugar é garantir a classificação no G8 e depois pensar no novo campeonato que vai surgir, que vai começar nos quadrangulares. Então eu creio que nós temos nos fortalecido, ninguém está pronto ainda, eu respondi isso na primeira pergunta, acho que todos nós que estamos aqui no dia a dia e temos essa condição de atleta profissional de futebol, não podemos nos acomodar nunca e enquanto equipe ainda mais, sabendo principalmente que no momento de oscilação que nós tivemos os adversários foram impiedosos e também nós conseguimos dar a volta por cima num curto período de tempo, durante o próprio campeonato, mas isso tem que ser mantido dessa forma, nós temos que continuar evoluindo, crescendo de produção e cada um preocupado, obviamente, com o Botafogo em primeiro lugar, para que todos no final, o que importa no final é o nosso objetivo coletivo sendo conquistado e eu creio que nós temos condições sim. Música